É cunhaco gostoso Quando eu te vi Eu me apaixonei A boca encheu d'água A pressão aumentou Quando eu te vi Eu me apaixonei A boca encheu d'água A pressão aumentou Que isso? É cunhaco gostoso 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando eu te vi Eu me apaixonei A boca encheu d'água A pressão aumentou Quando eu te mando, eu te vi Eu me apaixonei A boca encheu d'água A pressão aumentou O que é isso? 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 Funk de verdade É com Pesadão Pesadão Pesadão